Bom dia, amigos. Fui surpreendido agora cedo com um vídeo do prefeito Fábio Gentil, onde ele fala que vai montar um grupo aqui em Matões, com vistas à eleição do próximo ano para dar apoio à sua filha, e já com o intuito de dividir a oposição, ou seja, dividir nosso grupo, para a eleição de 2024. Me causou tristeza esse vídeo, porque na eleição passada de deputado, eu votei no pai de Fábio para estadual, votei no federal que ele pediu, que foi o Paulo Marinho Júnior, os dois foram muito bem votados aqui em Matões, tanto é que a votação, a maior que eles tiveram fora de Caxias para estadual e federal, foi aqui em Matões, e o compromisso e o pedido foi um só. Fábio, me ajuda a ser prefeito de Matões, ajuda meus amigos, ajuda meus vereadores, me ajuda na eleição. Esse foi o compromisso. Chegou a eleição ano passado, de prefeito, passou a convenção, o Fábio não veio aqui, passou a eleição toda e o Fábio não apareceu, não me deu apoio, sequer colocou os pés em Matões e me deixou literalmente na mão. Passa agora a eleição e ele queria, gostaria que eu votasse na filha dele para a federal, não tinha como. Quem me ajudou na campanha quando eu precisei, quem me deu a mão, foi o deputado Rubens Júnior, foi quem pediu que sua família me ajudasse, foi quem pediu que seu grupo político me ajudasse, foi quem me ajudou com apoio moral, com estrutura para a campanha. Então agora eu não poderia ser ingrato e virar as costas para ele. Até porque, até onde eu sei, a Amanda deveria ir, era o compromisso dela ir para a estadual e o Paulo Marinho Júnior ser o vice-prefeito para a federal. Então, se ele mudou a programação dele, eu não posso mudar a minha, porque não posso sujar meu caminho e não posso ser ingrato com quem me ajuda. Então, vou em frente, com a cabeça tranquila, espero que ele não faça com algum aliado que ele consiga, amigo meu, a mesma coisa que fez comigo, de me deixar na mão. Porque isso é ruim, isso deixa a gente triste e deixa a gente, às vezes, decepcionado com a própria política. Vou seguir firme, fui candidato duas vezes a prefeito, na primeira eleição tive 8 mil e poucos votos, na segunda tive 9 mil e poucos votos e vou trabalhar muito nos próximos três anos para aumentar novamente minha votação. Para junto do povo, ao lado dos meus amigos, das pessoas que confiam em mim e já demonstraram isso duas vezes nas urnas, buscar os mais de 10 mil votos que eu preciso na próxima eleição, assim aumentando nossa votação e conquistando a vitória. Vou contar muito com o apoio do próximo governador, que não tenham dúvidas que será nosso amigo Carlos Brandão. Vou contar muito com o deputado Rubens Júnior para isso e estou apostando muito e vou contribuir com a eleição dele para que ele nos dê apoio também na próxima eleição, que é o Francisco Najib para a estadual. E conto, acima de tudo, com os meus amigos que nunca me deixaram na mão. Vamos em frente, sempre falando a verdade, olhando no olho e com o compromisso de fazer um Amatões melhor.